De duas mães, é uma experiência que eu acho que eu nunca tinha passado antes. É uma experiência que eu tô passando muito boa. Morar em três casas é muito divertido, porque numa hora a gente tá em outra. Claro, cansa, né? Eu não sei o que eu mudaria. Não mudaria nada. Gosto da minha família, sim. Minha família é, minha família é quem cuida de mim.